As medidas já foram tomadas, e o parque não é um grande problema. Nós precisamos discutir algo muito maior que isso. Se a gente for se preocupar só com o parque, seria fácil resolver isso hoje. Nós precisamos tomar decisões, a futura, como é que nós vamos cuidar das pessoas. E é preciso mudar hábito. Precisa mudar hábito. Para de cumprimentar as pessoas, para de dar beijo, para de dar abraço e para de tomar tereré. Mudança de hábito. Essa é a solução. Ponta Porã tem a sua equipe qualificada desde dezembro do ano passado. Em dezembro do ano passado, a equipe já está qualificada. O que nós estamos reunidos hoje aqui é para montar um comitê internacional, e as informações sejam compartilhadas um com o outro. Um plano de contingência da prefeitura... Nós precisamos primeiro criar um comitê, e os técnicos compartilharem informação. O governo do estado tem um comitê estadual. Nesse comitê existem infectologistas, pneumologistas, todo profissional da área, para melhor nos informar. O que a gente sente hoje é que há uma inundação, através do WhatsApp, de pessoas que não têm qualificação para dar informação. E ficam criando problemas. Se recolham suas casas, fiquem nas suas casas, não façam aglomeração. É bom senso, cada um tem que fazer a sua parte. Nós estamos num momento em que nós vamos ter que mudar os hábitos. Essa é a melhor solução, mudança de hábito. A prefeitura de Ponta Porã, e nós estamos discutindo com o hospital, nós temos dois espaços construídos, novos a serem inaugurados. Um é um CAPES 3, é um CAPES de internação mental, que nós ainda não inauguramos e ele está pronto. Nós temos uma UPA na região próxima ao Planete, também é uma clínica de internação que vai se transformar na policlínica. Nós rapidamente, e nós em 24 horas, 48 horas, nós podemos colocar isso à disposição. Então, ou seja, Ponta Porã está preparado para eventuais futuros. Todas as compras do município já foram feitas. Todas as compras na área de saúde. Todas. Nós estamos com as licitações prontas, podemos fazer compra emergencial, recurso em caixa disponível para qualquer eventualidade. Agora, eu não posso tomar a decisão errada, por isso nós estamos aqui para, em conjunto, tomar a decisão correta. O que vocês da imprensa precisam fazer? Nos ajudar. Não crie pandemônio. Ajudem as pessoas a mudar seu hábito. Se está o parque na linha, o que seria melhor a imprensa falar? Não vá ao parque. Não leve seu filho. A imprensa tem um papel importante nesse momento, que é conscientizar as pessoas que nós precisamos mudar nossos hábitos. Não beije, não abrace, não visite seus avós. E aí eu lhe coloco uma dúvida. Nós temos 14 mil alunos. Desses 14 mil alunos, que fazem cinco refeições por dia. Cinco refeições por dia. Eu devolvo eles para casa? Será que eles vão se alimentar bem? Cinco refeições por dia. Cinco refeições por dia. Cinco refeições por dia.